Que a luz do Cristo ilumine sempre aos vossos corações. Se tu entendeu as palavras do Cristo, tu entende daquilo que tu quer é possível, busca e encontrarás. Fazendo com que uma vontade prevaleça, para que tu rompa as barreiras da dor, do medo, das angústias, fazendo-te enxergar que o seu esforço é compensatório perante esse esforço. Sem nunca ficar esperando, mas sempre a buscar. E dentro disso, os meios hoje mais simples, mais fáceis para que todos possam compreender do quanto o aprendizado é fundamental. Na passagem do Cristo, ele ia aos lares, visitava o povarejo, visitava cada um conforme a necessidade para buscar e trazer informações. Quando ele adentra a casa de uma dessas, vê lá o que acontece muito nos dias de hoje. uma abriu a porta, o recebeu, acomodou e deixou com que ele oferecesse tudo o quanto ela precisava, tudo o quanto faria forte para não só vencer o mal que ali a afligia, mas para que outros não mais a tormentassem. Ali, toda a tensão, toda a devoção, todo o sentimento para que aproveitasse um momento único que faz a diferença pela forma da qual ela absorve. a outra, a pressa, a rotina, a ansiedade. Não podia parar. Quantas atividades tinha a fazer. Estava atrasada, estava enrolada, como dizem, e não teve tempo a ouvir. Achava que tinha que fazer o trabalho da qual ali estava a esperar. e não entendeu que a mensagem trazida, a orientação, o ensinamento, faria com que o trabalho fosse feito da forma simples, faria com que ela mantivesse aquilo que foi feito, correto, e não haveria mais desperdício, não haveria mais fragilidade, não haveria mais nada que fizesse ela ficar. apressada, apressada, ansiosa. Assim, hoje, da mesma forma, é feito. Muitos abrem as portas para que a ajuda chegue. Hoje, como dizem, virtualmente, a maioria, abrem as portas ali adentra-se e começam a se trazer orientações, ensinamentos, meios da qual aquele que se privilegia para, ouve, absorve, e ali pratica. faz com que o tempo não seja mais a desculpa para tantas atividades. Ele aprende a se organizar, ele aprende a se cuidar, e fazendo com que, assim, evite males maiores. Outros, infelizmente, a maioria abre a porta, mas só abriu. Nada aproveitou. Pois a preocupação, a ansiedade, a angústia, a tamanha, que não deixa com que um bem capaz de libertá-lo, ele consiga receber. Ele está distante, mesmo próximo do lenitivo que vai lhe ajudar. Assim, muitos que vêm a cá, a casa abriu a porta, e muitos saíram em busca, chegaram a cá, mas muitos chegaram ao corpo, a mente ainda apressada, ansiosa, angustiada, distante está. Quem é a mente? Sois vós, na sua essência maior. O corpo sempre vai representar o que tu pensa, o que tu sente, quem verdadeiramente sois. Enquanto permitir que a pressa, a ansiedade decida, tu vai sempre, como dizem, enxugar o gelo. Tu nunca vai resolver uma situação, nunca vai curar o mal, porque a pressa faz com que tu haja errado. Tu começa, mas não termina, não dá continuidade, ou fica mudando. Por quê? Eu não gosto disso, isto é ruim, isto não dá para fazer, este outro é impossível, e assim, o mal está sempre fazendo com que tu haja seu favor. O bem, ele é simples, objetivo, claro, mostra o que faz e disponibiliza, mas sempre fazendo com que tu entenda, sois vós, sois vós que vai decidir daquilo que recebeu, como usar, se usar. Assim, pedimos aos que aqui venham, se permitam verdadeiramente compreender, entender, a tudo que fostes ouvir, que lhe foste orientado. das coisas muitas vezes tolas, aparentemente, como tu abraçar uma árvore, como tu aprender a respirar, desse o direito de entender e começar a praticar. Aí tu vai entender como atitudes simples fazem diferença para um ser forte, liberto, da pressa, das angústias, fazendo com que assim tu encontre verdadeiramente o caminho libertador da qual tu diz que quer. Por quê? Tu recupera a consciência de quem sois, sois espírito, não é isso que tu diz e acredita ser? Então, lembrai-vos, o espírito não vai ficar sempre sempre com essa roux. Ele vai trocar esta roux, mas dar continuidade à sua caminhada. Se tu souber cuidar da essência de vós, de todas as formas, tu vai ver que cada vez mais leve tu vai estar, menos apressado, menos dor, menos cobrança. por quê? Tu já tem a consciência de quem sois, já sabe, já sente isso, consegue acreditar que tu verdadeiramente vai transpor este corpo físico, que tua essência vai continuar, que o privilégio que tu quer só tu pode conquistar pelas ações praticadas. Ajudamos as pessoas a curar o corpo, orientamos a fazer o uso dos elementais da natureza corretamente, na quantidade, pelo tempo, para que tu entenda que nosso pai maior deixou tudo à sua volta, tudo o que tu precisa para alimentar o corpo e a alma. A natureza abastece a tu de todas as formas. Quando tu vai ao mar e ali coloca teus pés e banha-se, tu não limpa apenas o corpo físico, tu não acalma apenas o corpo físico, tu renova energia espiritual, tu se renova, tu se fortalece. Quando tu pega uma água, segura esta água e faz uma prece, se tu se concentrar, tu vai ver que até o aroma muda, o sabor muda. Por quê? A essência daquilo que tu está ali concentrado canalizando. quando tu para e ouve uma melodia que relaxa, seu corpo relaxa, sua alma relaxa, e assim tudo aquilo que é tenso, dolorido, inflamado, se dissolve. Assim os compostos orientados, os elementos da natureza são mais eficazes, age na parte física, desintoxicando, desinflamando, fazendo o corpo reagir muito mais rápido, perante a condição da qual tu se privilegiou, tu se preparou. Assim, apenas lembramos, faça como Maria, pare, ouça, aprenda e executa. Bem-aventurado tu vai ficar fortalecido para dar passos e vencer todos os males. Não faça como Marta. Não ouviu, não aprendeu e continua reclamando das dores, dos males, de todas as formas. Uma escolha que cada um por si só é que faz. Vós, está pronto a se curar? Está pronto a melhorar? Queres? Ou será mais uma vez a pressa, a ansiedade que vai decidir por vós? A escolha é vossa, Marta ou Maria? Que a luz de nosso Senhor brilhe sempre, iluminando o caminho de todos vós.